Que jogo! Dia de final de UEFA Europa League, daqui a pouquinho, a bola rola na grande decisão. Não saia daí, fique ligado, na EA Sport. Hoje tem, tem grito de E! Campeão! Chegamos à final da UEFA Europa League. Imagens ao vivo pra vocês ligados no FIFA. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro, craque da opinião. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caio Ba. É um momento muito aguardado por todos. A finalíssima da UEFA Europa League sempre é um espetáculo, com grandes lances e jogadas de efeito. É a segunda competição mais importante da Europa e os times devem apresentar um grande futebol hoje. Na tela, a escalação do Sevilha. Bono no gol, Ressusnavas vai jogar com Alex Telles nas laterais. Hacknit está escalado, com Fernando Regis no meio. E ainda tem Enesiri comandando o ataque. Aqui. O que? O que? O que? O que? Do outro lado, time também pronto, escalado. Rui Patricio no gol. Smiley vai jogar com Mancini no miolo da zaga. E ainda tem Sami Abraham comandando o ataque. Começou o F Europa League. Decisão, bola rolando. Raktic. Brian Gil. Raktic. Enzeri. Sem riscos, afasta a bola. O jogador do Sevilla faz a falta, o árbitro viu. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Não pode reclamar, Vilani. Caio, esse cara tá voando. Tem tudo pra decidir o jogo. Sobrou na área, ele guarda, Vilani. É daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Pegou, atenção, tem rebote. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Por pouco que não sai o 1 a 0 já no começo. Vilani trabalhou bem demais o goleiro. O Sevilla toca com paciência, de bem pé. Faz a bola rodar. Smalling. Leonardo Spinazzola. Vão se aproximando da área. El Charal e recebe. Bola no Spinazzola. Corda defesa na área. Pelegrini. Hum, goleirão. Entregou a rapadura. Toca no Raktic. Usa o corpo como se fosse escudo. Mandou pro gol. Tava ligado, Rui Patricio. Sai a jogada. Sai o ataque. Toca no Raktic. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Tenta a bola enfiada. Vem o cruzamento. Dominou. Pressionado. Defende. Defende bem. Agarra o goleiro. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil. Brian Gil. Comba limpo pra acabar com a festa. Pressionou bem e cortou. A torcida pede. Vai daí. Toca no Raktic. É só fazer. Se estica o goleiro e faz a defesa. Tá tudo igual no placar. Deve vir bola na área nesse escanteio. Vem a batida do escanteio na área. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Subiu. A bandeira não vale o gol. Tá anulado por impedimento. Caio. Tava quase na mesma linha, Guga. A defesa correu riscos agora, hein? É o Xarau. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Vilani, dá pra ver na estatística que o jogo tá muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0. Jogo duro. Inclusive sem gol, Caioca. Vamos nessa. Atenção, olha o gol. Gol! Aberto o placar da decisão da UEFA Europa League. Diferença pequena, mas importante demais. Jogou a pressão toda pro outro lado. A marcação bem que tentou, mas não tinha como parar. Ele é habilidoso demais. Foi muito bem na jogada e finalizou com categoria. Eu confirmo o placar 1 a 0. Está aí, apita o final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Segundo tempo da final. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Atenção, alteração do Sevilha. Brian Gil. O time segue tocando, esperando a brecha na defesa. Tentou afastar a bola cruzada, derrota em perigo. Bola batida direto. Pegou o Rui Patricio. Se esticou todo, quase se parte ao meio. Bola batida curtinha por ali. Cruzou, mas não passou da marcação. Vai ter arremesso para o Sevilha. Vai ter arremesso para o Sevilha. Atenção, bateu. Tem goleiro. Aqui não. Ele toca curto. Não cruza. Atenção, bateu. Intercepta, Mário. Passe. Abraham. Lorenzo Pelegrini. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Pelegrini. A chance. Para no goleiro. Olha só o rebote. É falta, falta a favor do Sevilha. Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo. Se eu não me enxame, pode ver que eu não me enxame. Valeu. Erick Lamella. Fernando. Corta a zaga. O ataque era bom. Ibanez. E o Sevilha vai para cima. Recebe Lamella. Chegada providencial numa boa. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Raktic. Está aí. Um clássico do Fifa. O passe para a placa de publicidade. Substituição. Jogo parado. Em Nesirri. Não passa. Ele corta. Recebe Pellegrini. Zagueirão vendido. Uma bomba para fora. Muito para fora. Bateu forte, mas sem direção. Raktic. Mandou por cima. Quero ver. Arrepia. A chance era boa. O lance era perigoso. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. E recuperou no ataque. Bate para longe. Tira o perigo. Intercepta a bola no ataque. Gol! Para empatar o jogo. Estamos a caminho da prorrogação. Que final de UEFA Europa League. Que jogaço, Vilani. Era uma derrota quase certa. Agora eles vão com tudo para o tempo extra. Daí a repetição para você, Claudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Sobe a placa. 3 minutos mais. Ligado. Corta o passe. Ainda tem jogo. Dá tempo para mais um ataque para tentar ganhar hoje. Termina o jogo. Empatado. Pode me trazer o tubo. Nós vamos para a prorrogação. A pita-arbitragem começa. A prorrogação serão mais 30 minutos. Quero ver. Navas com ela. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Para fazer de bala. Defende o goleiro no tempo de reação. Pulou nela. Cobra curtinho. Prefere não cruzar. Vamos ver mais um escanteio. Vamos ver mais um escanteio. O cruzamento ainda não sai. O escanteio é curto. Recebe Pelegrini. Corta o passe. Interrompe o ataque. Os números da posse de bola confirmam que a gente está vendo no jogo. Vilaní, tem um equilíbrio claro. E isso está contribuindo para o nível do espetáculo. Os dois times estão criando chances, buscando desempate. Tomara que continue assim até o final. Boa enviada de bola. Defendeu o Rui Patrício. Vamos lá. O. Toca curtinho, por ali mesmo Segue o jogo Ela passa longe Sem muito perigo, é tido de meta Subiu a placa, mais dois minutos de tempo acrescido Que passe por cima Valeu o esforço, mantém a bola no ataque E é falta para o Sevilla bater E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo E acaba o primeiro tempo da prorrogação Daqui a pouquinho, os últimos 15 minutos E a arbitragem apita Segundo tempo da prorrogação 15 minutos finais Enzerri Interceptado Era bom o lance Leonardo Spinazzola André Abelotti O empate não serve Instante finais, que era a vitória Com ela, Enzerri Atenção, tem chance de contra-ataque Desce no contra-ataque Linda enfiada de bola Deu bem Se posicionou e cortou uma bola O Sevilla tem arremesso O Sevilla toca Com paciência De bem em pé Faz a bola rodar Teremos apenas mais um minutinho Para a bola rolar De bala Botou para correr André Abelotti Salva o goleiro No fim do jogo Cara a cara Garantiu o empate Vilani Que grande defesa Ficou gigante no gol Vai para os pênaltis Não tivemos um campeão Com bola rolando A taça da UEFA Europa League Está em jogo Disputa tensa Disputa por pênaltis Jogadores preparar É gol Bola no fundo do gol O convicto com razão e fé Ele bate e faz Pega o goleiro na confiança Ele faz a parte dele Bateu para o gol Fez o dele Pênalti convertido Gol Está lá dentro É gol Converteu dele sem medo É gol Ele converte Gol Bateu e fez Que pressão Tem que fazer para continuar na disputa Quero ver É campeão da UEFA Europa League Acabou Nos pênaltis Caio Foi um jogo muito igual Com as duas equipes Querendo muito o título É uma conquista merecida Por tudo que o time fez na competição Boa de live Crive good Associ division Foi um jogo coat Pode Word Três division Crive good Com as duas equipas Posição Criveamos ли Chegou o grande momento, os jogadores vão andando até o pódio, perfilados para erguer o troféu da UEFA Europa League. É o auge da carreira de qualquer jogador, Vilani. Você não vê a hora de levantar a taça, de disparar em direção à sua torcida, de festejar com quem apoiou o time durante toda a temporada. E agora vai, eles erguem a taça da UEFA Europa League, um título continental importantíssimo para a história. Eles seguem com a taça da UEFA Europa League nas mãos, com muito orgulho, muita alegria, carregando o troféu para a galera. A torcida não se contém de alegria, Vilani. Assim como os caras em campo, estão mostrando a taça para o estádio inteiro. Que festa legal, linda de se acompanhar. A UEFA Europa League tem aí na tela e também a partir de agora na foto, oficial do campeonato dos campeões. Capricha na foto. Todo mundo vai querer postar no dia seguinte.